Quando estou sozinho Sinto-me perdido A cabeça fica a lés Perco o sentido Quando estou sozinho A escuridão me ataca Perco os sentidos Pensamentos subliminares me matam Nesse mundo fodido Perco o caminho Não se vendo distinto Perco o sentido Rezo por tudo Para que seja o destino Mas quando estou sozinho Estou no labirinto Quando estou sozinho Ei Saraiva, estás aí? Fico trancado no meu quarto Escrevo o meu caminho, recordo o passado Escrevo as minhas rezes, uso os meus desabafos Rezo para o microfone, lamento os pecados E é se calhar sou frustrado O sentimento incompleto faz com que não para o trabalho O suor que gasto no treino é poupado em combate Quando morrer pode ser que alguém siga o meu legado Por agora eu mantenho-me focado Nunca tive nada garantido Por isso nada do que tenho é dado Foto que o niggas nível 2 não estou acabado Enquanto tiver ar vão-se ver sufocados Enquanto tiver gás vão-se ver gasificados De facto não começámos no mesmo posto Eu até comecei um coche abaixo Então eu sei que é lixado Esse sorriso no rosto desculpa derrotado Posso dizer que sou abençoado Por viver nas ruas onde fui criado Talvez um dia deixe orgulho no meu bairro Quero orgulhar o meu bairro e os meus Quero que reconheça o que o Shine Renegado fez E a história sem final feliz Viram era uma vez Quando estou sozinho Quando estou sozinho Quando estou sozinho Quando estou sozinho